Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Passei de nave, ela ficou me olhando Só que na antiga nem me dava bola Que engraçado, o mundo girando Interesseira comigo não cola Não vem com esse papo que já me queria Porque eu conheço a tua faminha Conhecida na favela como Maria Gasolina Se antes andava de a pé Tu nem dava moral pra favela Mas hoje a vida mudou Nós passa de nave, tu abre as pernas Mas hoje a vida mudou Nós passa de nave, tu abre as pernas E agora o mundo girou Se antes tu não me queria Hoje me chama de amor E agora o mundo girou Se antes tu não me queria Hoje me chama Hoje me chama, hoje me chama de amor Passei de nave, ela ficou me olhando Só que na antiga nem me dava bola Que engraçado, o mundo girando Interesseira comigo não cola Não vem com esse papo que já me queria Porque eu conheço a tua faminha Conhecida na favela como Maria Gasolina Se antes andava de a pé Tu nem dava moral pra favela Mas hoje a vida mudou Nós passa de nave, tu abre as pernas Mas hoje a vida mudou Nós passa de nave, tu abre as pernas E agora o mundo girou Se antes tu não me queria Hoje me chama, hoje me chama Hoje me chama, hoje me chama, hoje me chama de amor DJ Ruivo El Fenomeno DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri